Olá telespectadores, bem-vindos novamente ao meu programa, o Jornal Semanário. Hoje, assiste a informação importante, como a Timor-Leste não acontece durante a semana. Hoje, a mística é feita para a notícia, como a economia Timor-Leste, monoprocentual.lima, também a pandemia. Não, o Timor-Leste detecta a manhã de a variante Delta Covid-19. Tirem, acompanhem o Toc. Economista João Mariano Saldanha Teten, durante a pandemia Covid-19, contra ação economia Timor-Leste, monoprocentual.lima. Economista João Mariano Saldanha, a tua informação, o Anira participa em a grande entrevista e a estúdio do SGMN TV, Bebora Dili, segunda semana. João Teten, e a Tinan Rihundua Ruanulo, situação em turismo, comércio, produção, importação e exportação aos monos. Diretoria Estatística, Diretoria Geral de Estatística Timor-Leste, do Ministério de Finanças, do Ocos, mas não é bem, mas há uma calculação reígida, quando a economia, o GDP nação, o Nenê é preliminário, a TTC está contração negativa, 8,5%. A TTC está contração negativa, 8,5%. O Nenê é um impacto em 2017, e o Nenê é um efeito negativo neto, e tem a contração econômica negativa, 11%. Nenê, Bí, você pode aceitar a economia e amores? Sim. 2017, menos 4,1%, 2018, menos 1,1%, recuperou 1,8% em 2018, ou 2019, 2020, não é uma casa. Não é uma casa. Também, a Rádio de Pínica não é um componente, mas a Rússia despeja o Estado, despeja a irrenação, não é uma casa. Consumption, não é um mono. Investimento, não é um mono. Despeja o governo, sai oito anos. Também não é uma tonka oito anos. O Nenê é um 8,5%. E depois, exportação mono, importação, a Rússia despeja a irrenatória, não é uma contribuição negativa para o crescimento econômico. Também, a Rússia despeja a irrenatória, o governo faz 200 dólares, depois, o fim do ano, a sexta base, oito anos, fulano e fulano, Não é um satanético, oito anos, o mundo, o salário, é 10% ou 11% de contratação econômica. Já 2020. João Mariano Saldanha explica, estado de emergência, cerca sanitária no confinamento obrigatório, afeta a casa, a economia e a Rai Laren, também tem que ir a mudança estratégica para a produção local, capacidade local, ou mercado local. Equipa cobertura, ZMN. Arcebispo e metropolita dele, o seu padre, madre, diácono, fraterno, agente pastoral Cira, a torrespeita a decisão do Papa Francisco, com o ex-padre Richard Dasbach. O seu comunicado, o seu padre, o seu padre, religioso, diácono, fraterno, agente pastoral Cira, catac, ex-padre Richard Dasbach, que tem uma sentença da doutrina da fé e já loram nen, fula novembro, tinan, riru a salvação balu. Papa Francisco, decidi catac, ricar dasbach, la oso na padre, mai benudar leigo. Dasbach, se é arguido, bacalho violação, a soro labaric, no ixha sexta feira, continuando o julgamento, ixha tribunal, o Ecosi. Também, arcebispo metropolita, dele, o seu padre, madre, diácono, fraterno, agente pastoral Cira, atula, intervém, ixha processo de justiça, nebe ministero público, alohela. Arcebispo, a sai comunicado, ne, relaciona o declaração, Amo Balon, o seu arque de ocese metropolitana dele, com o processo de investigação, bacalho topo ronis. Equipo cobertura, GMN. Primeiro ministro, Tauro Matarua, que até tem polêmica, o trânsito segundo, responsabilidade, ministro do transporte, no comunicação, ne. Presença, o trânsito segundo, e o porto dele, sai polêmica, para o público, tem a sociedade civil, representante, povo e o parlamento nacional, questiona o processo administrativo, transporte marítimo, refere, tamba desconfia, e indício crime, no mos condição, nebe la viável, atutula passageiro. Processo aluga, RONE, ministério do transporte, no comunicação, la loque concurso público, tu ir declaração, diretor nacional, transporte marítimo, nian. Conaba condição, roo, refere, tu ir cac, ne acompanhamento, descobre, condição, balon la viável, no desconfia, e a máquina, e da avaria. Mas que no Né, transporte marítimo, refere, to o rinloron, continua, la circulação, batauro, o ecu, sino, dili, mas que o processo, ato atraca, e a porto, sempre, ha soro problema. Mas que no Né, primeiro-ministro, taur, matanrua, cateten, ministério, transporte, na comunicação, não aceitou, uma responsabilidade, barro, refere, e o ministério, transporte e comunicação, será muita responsabilidade, enquanto lá, força maior, ruma, que impõe, alteração, se intercela. Relaciona o polêmico, né, e a quinta, loron, sanul, o recinlima, liubá, de mententa, russa, pergunta, para o ministro, transporte, na comunicação, mas beijo, Zé Agostino, da Silva, ralai, se é sussi, jornalista, no rezeita, for comentário, processo, né, comissão anticorrupção, submeteu na autoparticipação, do ministério público, com a barresultado, investigação, no descobrimento, será, relaciona-ho, irregularidade, no processo administrativo, rotrânsito, segundo o Nian, Gasparinha de Souza, de Emen. Camilo Semena, Sousa, o Parlamento Nacional, atua acelera a discussão, lei pensão vitalícia, tema beneficia, desde o membro-governo, do Parlamento Sira. Academista, Universidade Nacional Timor, Loroçai, atua exigência, relaciona-ho, lei pensão vitalícia, ne, beada a unê, e a gela, o Parlamento Nacional, me be deputado Sira, a iniciativa, atua discutir lei, né. O Parlamento Nacional, se dá o que a zenda, onde discutir lei, refere, o razão, se for prioridade, vale a ser acelou. Camilo Semena, até tem, partido político, roto, halo, na promessa, abo povo, atempo, campanha, atu, falar com lei, pensão vitalícia, também tem que realiza, no nebel, reta na fato, em confiança, povo, nian. Tur Camilo, lei refere, fo prejuízo, boto, para o Estado, também membro-parlamento, no governo, Sira, nem becargo, remata, ou não, mos, na fato, em reta, salário, também lei, pensão vitalícia, continua a proteger Sira. para o Estado, Sira, político Sira, declara, quando atu, bis, com a eleição presidencial, Hanessane, no 2022, parece, vai eleição, parlamento, bis, vai eleição, parlamentar, 2023, se, tudo, tal questão, de, lho, atu, halá, com, pensão vitalícia, mas, na realidade, depois de, depois de, cun, sai, dama, que acontece, e, tem que compreender, Dalaruma, exigência, Sira, mais, sociedade, oi, incluímos, a nessa, acadêmica, Sira, sociedade civil, em zero, talvez, difícil, lutou, difícil, tamba, saída, primeiro, sem, que beneficia, para a pensão vitalícia, nem, é, mas, seja, ex-governante Sira, ex-deputado Sira, então, Dalaruma, difícil, atumuda, tanto, politicamente, Sira, declara, declara, depois, basic, eleição. Camilo adianta, lei não é o Parlamento Nacional, tamba, nem o Parlamento Nacional, tem que ir à vontade, a discutir, na bela utilizada, lei não, saí, matéria, campanha. A nação, é, 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 Agora, segundo, quando o partido ira manando, não é mais sempre que a boca curtia na estrutura. O partido está no Pretorias Lima, o seu vencimento é ex-deputado ou ex-titular será. Rogana Carvalho lamenta o membro PENITEL que obriga a entregar a bebida LORI para o mau. Obrigado. 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 Obrigado por assistir. Obrigado por assistir. Tamba considera vítima que comete um crime de confiança. É uma situação que viola o contrato. Obrigado por assistir. 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 Obrigado. O que é o que é o que é? Então, ele vai cair, 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 e ele vai fazer o que está fazendo. Então, ele vai cair, ele vai cair, ele vai cair, o MCB é 32A, 50A e o Rua. Ele vai cair, ele vai cair, ele vai cair, ele vai cair, ele vai cair. O governo está implementando o suplemento remunerado. 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 e que a gente tem que ser os homens que o Ministro da Saúde nos ajudam a servir. Então, nós podemos identificar a carta, a minha carta, e a minha carta é uma boa coisa. E a lorongronulufulangne, a área Watuboro, Suculoes, Posto Administrativo Maubara, Município Likisá, Unidade Polícia Marítima, captura cidadã Ida, o inicial ZMS, nebelori cartaão vacina COVID-19, a quantidade errada, e a nebel cartão Ida, preenche a honra na área, no cartão tolo selo que se dá preenche. Antes de penetrar o município dele, detém cidadã Ida em tolo, e a cela detenção, tamba lori emas selo, a minha cartão vacina, a lau viajem ou se dele para o município. E fiz a minha babo, Lamberto da Silva, GMN. Timor-Leste detenta cidadã Ida em tolo, a variante Delta COVID-19. Ministra da Saúde, Odete Maria Freitas Belo declara, Timor-Leste detenta cidadã Ida em tolo, a variante Delta COVID-19. O si cidadã Ida em tolo, o si cidadã Ida em tolo, e o si cidadã Ida em Indonesia. Odete explica, o si amostra a tu estolo, nebel Laboratorio Nacional de Saúde, a rica, e a loron sanulú resíngat, fulenzulho, e a Peter's Doherty Institute, e a Melbourne, Australia, a tuto cidadã Ida em tolo, a variante Delta COVID-19. Cidadã Ida em tolo, e a loron do anulú resíngat, fulenzulho, tiname, entre cidadã Ida em Hatne, Ida negativo, no fila ou na baúma, na entolo, o selo que se relava tratamento intensivo e a sala isolamento, Veracruz. A cara com a sua sublinha, a sua enfatiza, a sua informa para o público, o resultado, a sequência genômica, que se amostra, a tu estolo, no Laboratorio Nacional de Saúde, a rica, dia 14 de julho de 2021, no Laboratorio Melbourne, Australia, o pedido, a loron teste urgente, a amostra balum, e a sua mãe, a tudo que se amostra, é a indonesia, cidadão timorana e estrangeiro na ida, dia 25 de junho ou dia 8 de julho, e a liniagem B.1.617.2, a liniagem da liniagem indica que vai a variante tabolo, a variante delta. A nossa preocupação é preocupante, vai a nação de tudo, incluindo o timor. E se ela não errada nem, eu vou tu fato em carantena, e já consegui, a lo carantena não isola a sida. E a senhora, ainda, é mais o sinônimo, a hora negativa, e filha na uma, na entolo, na fato em sei, a fato em isolamento, na rua assintomático, no ida, e a veracruz, o sintomas. Ainda não há carca, a tua história, e a do craikman, quase não, a comunidade, e a do Nafate, cuidar dos carantens, cinco estertões. Mas, quase não, a variante transmissível, a variante não tem preocupação, que é a preocupação da nação, mas vem a prevenção no Nafate. A gente pode ser usado em uma máscara e seguramente a gente pode ser lima e a condição de almoço. A gente pode ser a distância social, e a aglomeração que a gente pode ser usado em semana a Rua, quando a gente começa a fazer uma situação de almoço, e a gente pode ser usado em aglomeração. A gente pode ser usada em vitalidade e tem oportunidades de acesso ao processo de Anglomé, A gente pode ser ipim para procurar tudo, mas com a vacina. A gente tem que passe a vacina e você assista a ver o vírus automaticamente ou protegido na vírus. A gente tem que chegar ao um currto para uma imunidade, você é im рис. E aí as pessoas costam ser hospitalar menos 안amente ou. O que acontece é a mortalidade e a reeterminação. Então, a variante é a prevenção, a carência ruim, a selina, a máscara, a instância social, a paralelação e a vacinação. Caso recuperado, Rihuncia, Atos Lima, Rua Nulo, Resencia, no caso mate, Rua Nulo, Resignen. E fizenebabo, querinho dos Santos, Xiemen. PENETEL CAPTURA EM MANA EN TOLO, TAMBALORI EM MASTELO NECARTÃO COVID HALO A VIAGEM. PORTAVOAS PENETELES SUPERINTENDENTE SEIF ARNALDO ARROSA TETEN EM MANA EN TOLO NÉ PENETELES POSTO INTEGRADO CAIR IA FRONTEIRA TACETOLO NO IHA METENA. O acto de unibes de dão na entolo necomete, PENETELES CONSIDERA CRIME NO CENTRO INTEGRADO DE ESTÃO CRIZE FOTE ONU EM MASTELO NÉ O DELOQUE PROCESSO DE IDENTIFICAÇÃO. PENETELES CAPTURA EM MANA EN TOLO, TAMBALORI EM MASTELO NECARTÃO COVID HALO VIAGEM. O ACTUero BRANCHAS, O TAMBALORI EM MASTELO NECARTÃO VER LOCAS PENETELES PENETELES AP criminalidade. O que é o que é o que é o que é? O que é o que é? O que é o que é o que é o que é o que é? O que é o que é o que é o que é o que é? O que é o que é o que é o que é? O que é o que é o que é? O que é o que é o que é? O que é o que é? O que é o que é o que é? O que é o que é o que é? 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 O que é o que é o que é? O que é o que é o que é? O que é o que é? O que é o que é o que é? O que é o que é o que é? O que é o que é o que é? Obrigado. O hospital referência vai, na fato, em que não há tratamento no parto e a referência menos. José Muniz explica, em que não há tratamento no parto e o hospital, então, está o teste de restreio. O hospital referência vai, na fato, em que não há problema, vai, mas não há problema. O hospital atualmente ocorre o que não há problema. Por causa do hospital, o atendimento é um hospital. A ministra de Saúde Odete Maria Freitas Pelo, que usou na comunidade de Sira Nebemak Amorash, atu na fatim para o tratamento e hospital, no labeletau que o engira pessoal de Sira para o teste de restreio. Sira preocupa, e também tem a comunidade de Nebemak Amorash, que não é o hospital. Exemplo, quando estão em rua, se não ficam em rua, se não tiveram partida. A gente não restou o palco de grass, mas a gente está aqui no torno. Depois, o adulto, tudo é mais menor, todos os adolescentes vão ficar atuando. Exemplo, que eles foram morrendo. Muitas razão são moradores, que não são moradores, mas os hospitales têm que ter o seu lado. Então, pronto, a carga declara, a atenção, o bolo vai, e o que está sendo suave. Isso tudo é suave. Isso é um cidadão timor, e a medida que a ação para a prevenção da Covid-19 não vem. Isso tudo é tudo. O que está sendo suave, o que está sendo suave, é um cidadão lima. Não é um cidadão lima, 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 não é um cidadão lima. Total funcionário do hospital referência, é um cidadão lima, médico especialista em RAD, médico estrangeiro, o que está sendo suave, é um cidadão lima. E fizemos a babo, Lamberto da Silva, GMN. Governo do Ministério do Ensino Superior, Ciência e Cultura, Cidad Creativa, Processo de Aprendizagem Presencial, na Universidade de Sira, também a maioria é professor no Estudante Sira, Cidad Ximovacina. Razão do Ministério do Ensino Superior, Ciência e Cultura, Cidad Creativa, Ensino Superior Público no Privado Sira, também o professor no Funcionário, inclui o Estudante Sira, Cidad Ximovacina, todo o dia da rua. Também o governo do Ministério do Ensino Superior, Ciência e Cultura, o subagente do Ministério do Ensino Superior, Cidad Creativa, Cidad Creativa, Cidad Ximovacina, todo o dia da rua, não é Belireativa, Aula Presencial e a Ensino Superior Cira. Ministro do Ensino Superior, Ciência e Cultura, Longuinhos dos Santos, ATT, vai ingira o professor no Estudante Sira, Cidad Ximovacina, Cidad Ximovacina, Cidad Bela Reativa, Aula Presencial, também o governo antecipa a variante FON, Tama Timor-Leste. O Ministro do Ensino Superior, Ciência e Cultura, Hato Asunto, a FON participa, reunião com o Conselho do Ministro e a Palácio do Governo, cuarta semana. O Ministro do Ensino Superior, Ciência e Cultura, Cidad 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 Capa, a reativação em Aulas Presencial, não é? Eu tenho razão profunda, mas há todo o atingimento, o número de vacinação, há 12 horas. Portanto, em primeiro lugar, o docente Sira, o funcionário Sira, tem atingimento 12 horas, pelo menos completa. Então, segundo, para estudar de Séramos, pelo menos para o atingimento da ONU, para a tibela reativa. E reunir a intervenção e a semana com o Tugliba, até o início de agosto, a tibela reativa para aulas de presidencial, mas também a tibela coopera com o governo, os instituições superiores, tanto o público como o privado, para a tibela aumentar o número de vacinações. Também o governo preocupa com a tibela, e também a tibela asseguramos a nova variante da ONU, e aí tem o país vizinho, ainda é a Indonésia, Austrália, que começa a beber. Então, a tibela assegurada, é a única vacinação. A vacinação, a tibela, 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 a tibela. Então, a tibela, o ministério superiores de ensino de cultura se trabalhou com o ensino presencial. Portanto, a unha carta de circulação saiu na insuínio superior, tanto público como privado, então ele alerta, traça, para os estudantes, ele lheu para os professores, os funcionários, não temos aqui a insuínio superior para ele vacinar o atendimento para o zero. Quarta semana, escola secundária, presecundária, não escola primária, inclui pré-primária, a mutu se anuloresencia, reativa a uma processo de aprendizagem presencial e o município de Linobaukau, a fãs suspende atividade de processo de ensino aprendizagem e a fulano mar sulibá, tampa Covid-19. Decisão do Ministério da Educação, reativa a atividade da escola hiracné, tamba reba incidência a infecção Covid-19 hiradilha no Baukau, lá hirra aumento significativo, notá-se a participação, professor hirra vacina, atingiona por cento rito nulo. Mas bem, o Ministério da Educação, apela para cada escola, ato continua cumprindo o protocolo que o Ministério da Saúde, a nesta usa máscara, distância social no físico, faz lima no sabão. Almeida dos Santos, Ferreira Soares, Jemim. A possibilidade do Ministério da Educação e Juventude no Desporto se muda o calendário do exame segundo período. O assunto do Ministério da Educação e Juventude no Desporto, Armindo Maia, relaciona o calendário do exame segundo período e a território nacional, que se realiza e a lorra o fulano agosto. Armindo Maia até atenda da União do Ministério da Educação e Juventude no Desporto, se discute a mudança do calendário do exame segundo período, a possibilidade de ir a mudança do calendário refere. O Ministério da Educação e Juventude no Desporto, já foi em participe do programa de Rekmanek e Estúdio 2 de MNTV sexta semana. O Ministério da Educação e Juventude no Desporto, para a turma e a trabalhar e sermos preparados para o exame. O ministério da Educação e Juventude no Desporto e a possibilidade de ir a mudança do exame segundo período. Antes de diretor da Escola Básica Central desde dezembro, com o morro, Calixtro Guterres, preocupa o calendário do Ministério da Educação e Juventude no Desporto, e o exame segundo período, o estudante Sira realiza e a lorra o fulano agosto. Mas que a aula presidencial foi em retiva e a lorra se no recensia fulano julho. Ter calixtro, o calendário do exame segundo período, a fó viva para o professor Sira a preparar a matéria, para o estudante Sira, onde a só o exame também a escola e a Sira e o município dele foi em má criativa. Felicitas vozes, Dilma Suzeite. O Parlamento Nacional e o Comissão Jiguet, o seu governo facilita a estudante, o seu município Sira, fila mai, o de Turejame e a Dili. O Presidente e o Comissão Jiguet, nebe trata o assunto Juventude e Desporto no Educação, deputado Antônio Vardial, o seu governo, o seu ministério da Educação, no Ministério do Ensino Superior, Ciência e na Cultura, ato facilita a estudante Sira, nebe relaia forro, fila mai, o de Turejame, tamba ato agora, transporte público, se dá o calo movimento. Representante povo Nemoš, russo, ba professor Sira e a escola Roto, ato labela obriga estudante Sira, simu vacina, tamba condição saúde estudante, Nian, la Hanessan, maibê recomenda a Tuna Fatin, cumprir regras, prevenção, Hanessan usa máscara, no face limã. Serviço integrado, entre o Ministério da Educação, Ministério da Saúde, no Ministério do Interior, favor, boa tira, for tulo, ida nebe adequado, facilita, ato ne, itena estudante Sira, nebe relaia forro, felicitação, hodi hakat, maio redil, o insan, inme mecanismo, makne, hodi comissão, na naran, ato uso, favor, goberno, goberno, facilita, itena estudante Sira, ato ne, Sira, nebe agor, na efo, fila, hias, maio, dili, hodi participa, i ensino, aprendizagem direta, dian kata, itena manorin, na in Sira, professoras, non professores, balun, hatete kata, quando o estudante, ne la vacina, ne la bela marca, presenza, i e, scola, hau, tatete de it, favor, boatira, buka dalang, i denbe viável, ato ne, alunos ne, bele, hola parte, i e, processo, aprendizagem direta, i e, scola, i, boatira, mas, hau, tatete kata, ordem, comando, maio, se o governo, la bela va, mestre, idamos, bafofal, ordem, comando, de, kata, ne, ne, ve, favor, boatira, precisa, roana, orientação, ne, ve, maio, ministério, educação, juventude, cultura, na cidadania. Iasorin Seluk, vice-chefe, bancada CNRT, deputado, patrocínio, Fernandes, russo, cidadão, inclui, exente, estado, cirroto, ato cumpre decisão, rode, labele, tamassai, e a fronteira, rode, prevene, transmissão, variante delta. Variante, ser, nené, variante, importado, tu, queras. Hanissan, musagora, informação, fosai, de, hankata, delta, da, variante, nos tamá, ne, retimor, te, informação, oxida, ok, taninia, averuguação, si, informação, los, calai, maes, informação, te, vó, cirra, mediemos, fosai, catatamauna, mai, hi, atambua, ho, iamaliana, nabam, iha, fronteira, careta, sirve, plat, d, 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 hane, pamassai, libri, nem intenção, zeta, atu, du, gata, que se, bat, ne, tam, tam, maine, ne, tam, ba, guver, ma, ha, caractunia, atalou, pen, ambutan, delure, mai, ter, laia, manera, tvele, iranem. Variante, fom, virus, covid-19, ne, alastra, ona, ba, profíncia, ruanulo, resim, e, indonesia, inclui, nusa, tengara, timur, ne, bebe, ciclio, ho, timor-este. Virus, covid-19, ho, variante, delta, ne, amiesa, tebez, ba, emanevida, tamba, facile, ato transmite, emacelo, no ataca, macax, ba, emaneu, ising, do que, virus, corona, variante, alfa, rau, final, tinang, riunrua, ruanulo, virus, corona, halona, mutação, ba, variante, fom, renesan, alfa, beta, gamma, delta, lambda, no copa, ro, ninha, taxa, transmissão, no infeção, ne, be, ma, be, sintomas, sir, russi, variante, fom, sirane, l'accesso, si sintomas, COVID-19, em geral, Fátima Pereira, e Lugayo Germen. Ensino-aprendizagem, la conmocio, se implica, va, qualidade, e recurso, mano, timor-leste. Reitor, Universidade da Paz, Adolmando Amaral, o sugovarno, ativa, ensino-aprendizagem, ba, escola, roto, na Universidade de Sira, no ne, estudante Sira, Bele Aprende, tamba, banheira, ensino-aprendizagem, laula, los, se implica, ba, qualidade, recurso, humano, e futuro. Adolmando Amaralmos, considera, subsídio propina, xenebe, govarno, atribui, Boa Universidade de Sira, Sela, Iafoling, banheira, ensino-aprendizagem, parado. O governo, estende, está de emergência, de lauba, tempo, naro, aumenta, tanho, cerca sanitária, aperta, tanho, confinamento, obrigatório, ralo, quer dizer, que a actividade está aí. Então, o processo de aprendizagem, e a Timor-Leste, né, ha, o estado de emergência, o confinamento, obrigatório, né, quase que lá, é o processo de aprendizagem. E, tá, aí, né, situação de perigo, tebe, ameaça, Timor-Leste, para o futuro. Tamba, o processo de aprendizagem, mas que, ita, tu, faja, anuén, va malo, para depois, ita, para recursos humanos, se, nebe, bel, hatamba, e, ita, né, situação, a Timor. Se, ita, na, faja, o estado de emergência, o tempo, na, o aumento, o cerca sanitário, o confinamento de perigo, lá, é o processo de aprendizagem, mas que, Timor-Leste, e o futuro, se, há recursos humanos, se, nebe, ato, atam, vai, necessidades, Timor-Leste, e, 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 quando, a qualidade, que, a política, e, agora, o governo, aplica, ela, a qualidade, tamo, o processo de aprendizagem online, participação do estudante, menos, né, lá, os estudantes, se, lá, a vontade, e, o fator, o boquita, é, a participação, menos, primeiro, asuntos econômicos, segundo, se, lá, as facilidades, nebe, nato, para, o apoio, sir, para, o processo de aprendizagem online, terceiro, linha internet, ma, lá, o trazo, los, então, ir, o fator, sir, nebe, o governo, haré, as condições mínimas, se, não, a universidade, prepara, para, depois, ver, o trabalho, circular, para, ver, reativa, se, ita, la, reativa, ma, tempo, né, la, 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 ita, tem, dunha, né, hoita, ni, actividades, da, vele, tempo, la, sem, actividades, ne, la, tempo, la, sem, actividades, no, trago, no futuro, na, sa, na, an, agradece, tamba, goberno, vele, hackman, mete, a, estudante, ser, an, toda, en, ruma, nomos, ajuda, a, in, an, man, sir, a, trida, may, vele, vele, subsidio, ne, depois, dita, impede, te, proces, aprendizaje, in, la, subsidio, for, para, depois, dira, vele, he, tam, druma, se, for, sam, bacira, depois, dira, le, tam, druma, diaklil, la, li, fo, tam, sir, re, tan, os, an, ato, hackman, ser, nin, nan, man, hackman, mo, sir, mas, sir, ten, 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 sen, 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 ato, ten, ten, proces, aprendizaje, se, goberno, estende, de, depois, aperta, le, neto, cerca, sanitario, conveniente, obligatorio, for, subsídio, ne, la, os, ato, resolve, problema, na, aumenta, tan, sol, son, diaklil, tan, man, for, subsídio, depois, alo, circular, para, emma, vela, reativa, sir, vela, ses, me, campos, por, procesos, aprendizaje, per, um, Paz, Simona, transferência, subsídio, se, goberno, ba, estudante, amoto, crihun, si, re, sen, nuné, estudante, Sira, a, forma, no, confirma, subsídio, propinas, ne, be, goberno, atribui, Universidade de Sira, Hanesandit, um, Paz, no, sel, tan. Além, de, ne, gemenmos, tenta, tu, confirma, o, reitor, Dili, Institute of Technology, canaba, subsídio, propinas, no, calendario, reativo, processo, aprendizaje, mai, responsável, da, Universidade, refere, la, I, Fátima Pereira, elugaio, GMN. Negociante, Sira, o, município, preocupa o sistema, transação, e a, ponto, entrada, tacitolo. Negociante, o, município, ormeira, no, lixa, lamenta o sistema, transação, e a, ponto, entrada, tacitolo. Negociante, aplica, e, a, periode, cerca, sanitária. Tamba, foi, impacto, e, la, folin. Negociante, Sira, até, durante, pandemia, global, na, e, territorio, nacional, difícil, tebez, bacira, atubuka, osan, ou, desustenta, na cidade, familia. Tamba, negociante, Sira, o, autoridade, segurança, no, goberno, atu, lo, que, fila, fali, ponto, entrada, sira, nune, belezalao, sira, negocio. Sira, mos, lamenta, o, am, no, poza, na, am, kuret, ca, bar, no, moro, na, moro, na, ne, ne, pozaan, nori, ma, ma, straga, net, nam, lele, ke, raikot, tunne, samakane, ne, bot, ma, selo, o, ne, Como os professores, venem para chegar em sana. O que eles dizem em casa, os meus filhos e os meus olham, os meus filhos estão fazendo canvas e as nossas unições. O meu filho não é um filho. Nos meus filhos não estão fazendo isso. O meu filho todo, o meu filho que de nós tiveres minhas, querendo dizer que me mandou lá. Até que eu estou dizendo como passa, ou por que eu estava aqui para lá. Vou foar e dar um goleiro para você para ir para lá. Não, não, não. 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 Não, não, não.